Tamo junto, Porto Seguro, é bolinha pra vereador 20, 1, 2, 3, o homem tá estourado É bolinha trabalhando pela comunidade, eu tô com ele Juntos vamos fazer a diferença E tamo junto, alô meu povo, bolinha tá estourado e vai ganhar de novo Bolinha disparou, 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 bolinha disparou e é com ele que eu tô Ele é querido, atencioso e trouxe liberdade para o nosso povo Bolinha disparou, 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 bolinha disparou e é com ele que eu tô Tem jeito, não é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem gente pulando, é pro lado dele, não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar pé É garantido, tá na cara a mudança, todo mundo tá sabendo O homem é de confiança e não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar pé E nele eu vou votar, 21, 2, 3, é bolinha de novo, mais uma vez Porque o homem apavora, esse mudou a história E nele eu vou votar, 21, 2, 3, é bolinha de novo, mais uma vez Ele tá do nosso lado, bolinha tá estourado E tome bolinha, alô Porto Seguro É o nosso candidato, bolinha E chama pra votar, chama e vota e vota e vota Vai, vai, vai Alô Porto Seguro, vamos junto meu povo Rumo ao progresso, pra continuar Bolinha mais uma vez E tamo junto, alô meu povo Bolinha tá estourado e vai ganhar de novo Bolinha disparou, disparou, disparou Bolinha disparou e é com ele que eu tô Ele é querido, atencioso E trouxe liberdade para o nosso povo Bolinha disparou, disparou, disparou Bolinha disparou e é com ele que eu tô Tem jeito não, é ele mesmo Tá na cara todo dia Tem gente pulando, é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar fé É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo O homem é de confiança e não tem jeito Pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar fé E nele eu vou votar, 21, 2, 3, é bolinha de novo, mais uma vez Porque o homem apavora, esse mudou a história E nele eu vou votar, 21, 2, 3, é bolinha de novo, mais uma vez Ele tá do nosso lado, bolinha tá estourado E tome bolinha, e tome bolinha